Eu estou aqui com a Vanessa no Caldeirão das Tintas, nova loja na Via Chico Mendes. Loja incrível, com toda a referência e conceito que vocês já têm, né Vanessa? Isso, hoje é um dia muito feliz, estamos inaugurando a nossa quinta loja, né? Lembrando ao nosso público que estamos no mercado há mais de 30 anos, né? Estamos em Cruzeiro do Sul, em Brasileia e em Rio Branco, em três lugares para melhor atender. Na Nações Unidas, perto do Sétimo Bec, estamos na Estrada da Sobral e hoje inaugurando aqui na Via Chico Mendes, uma loja linda, repleta de novidade, efeito decorativo. Então você que está pensando em pintar, reformar seu ambiente, sua casa, vem visitar nossa loja, dá para conferir, temos nossas amostras de efeitos decorativos no showroom, então assim fica muito fácil para o cliente escolher, né Jô? Ele vem na loja, ele olha, ele vê se era aquilo que ele pensava, né? Às vezes olha na internet, fica na dúvida, né? Então visita a nossa loja, né? E o Caldeirão sempre com essa tradição de preço e qualidade. Você tocou num assunto muito bacana. Vocês fazem uma assessoria, vocês inclusive têm pintores parceiros, né? Isso. A gente tem pintores parceiros, né? Que a gente possa indicar que você vai comprar o material, que teu serviço vai sair de qualidade. Um dos destaques do Caldeirão são as texturas, né? Diferenciadas. Isso, então assim, você gostou, quer conhecer os efeitos decorativos, visita a nossa loja, nosso showroom. Tem tudo exposto para você escolher antes de comprar, né? Textura, toque de brilho, efeito pedra, cimento queimado, que é uma super novidade. Então a gente tem ele com brilho, sem brilho, né? Textura cristal. Então tudo que tem de mais moderno, efeito mármore realista, você encontra hoje em todas as nossas lojas. Fica aí esse recadinho, começa a seguir, né? Caldeirão nas redes sociais. Lá você vai encontrar todas as novidades. Vai reformando, vai empreender, vai reformar a casa. Procura o Caldeirão, né? Isso mesmo, viu? Procura o Caldeirão. Quem tá assistindo o programa da Jô vai ter delivery grátis. Então, ó, esperamos sua visita. Lá vem a roupa de cama, mas o infeliz o teu ser, ainda é doido em mim. Em geral, na casa toda, e no coração me esqueci. O hino super inventado, contrário, mas antes que o meu acabou. Mas o material já fez a mim, mas o jura não lhe faltou. O que eu sou? O que você foi?